Tiamo, a gente percebeu nessa coletiva que tem muita gente preocupada com segurança no trânsito e com educação no trânsito e até educação de comportamento no trânsito. Isso é papel da Abraciclo, cuidar dessas coisas? E vocês estão sempre sendo pressionados nesses temas, né? Exatamente. Nós vemos com muito otimismo esse grande interesse, hoje, tanto do setor governamental, entidades, a imprensa, os fabricantes já de longa data, nesse sentido, a segurança. Basicamente, quando se fala em segurança, nós, analisando os porquês, nós chegaremos à educação, nós chegaremos à criança, que isso é a única maneira que nós vemos de, no futuro, termos um comportamento adequado no trânsito. Naturalmente, esse tipo de reversão de cultura não é papel de uma entidade. Acredito que seja um trabalho em conjunto de toda a sociedade, principalmente liderado pelos órgãos governamentais, com alterações nas redes. Com essa soma de esforços, acredito que nós podemos reverter esse cenário do Brasil. A Abraciclo é apenas um personagem da sociedade que luta para melhorar essa questão, né? Perfeitamente. Um personagem muito interessado, que luta e estamos abertos a contribuir de qualquer forma no futuro. E é engraçado que parece que ninguém perguntou a respeito de lançamentos, né? A questão é segurança mesmo, né? E com relação a lançamentos e essa questão da evolução do mercado brasileiro. A gente está vendendo cada vez mais moto, né? É, o mercado brasileiro está indo muito bem. Acredito que a própria condição brasileira de ser hoje um dos destaques mundiais em termos de estabilidade econômica e potencial de crescimento, despertou o interesse de grandes fabricantes europeus que estão presentes nesse salão com lançamentos e com motocicletas de altíssima tecnologia. Vale a pena visitar o salão. Muito obrigado. Obrigado.